E na delegacia, a polícia divulgou o balanço dessa etapa da Operação Impactos. Nove pessoas foram presas, entre elas um homem acusado de homicídio e um acusado de tráfico em Senador Guilmar. O Senão do Melo continua com as informações. Foi no ar. Nós estamos acompanhando imagens da Operação Impactos, edição número 13, quando foram presos em Rio Branco e Senador Guilmar nove pessoas acusadas de diversos crimes, entre eles homicídios, tem também tráfico de drogas e a polícia está apresentando nesse momento aqui na terceira regional. Um dos presos que estão sendo apresentados aqui é o Gleiso Camelo Albuquerque, ele que foi preso em flagrante por tráfico de drogas ali no município de Senador Guilmar. Esse material aí era... A gente se chama de drogas, tem que achar aí... Eles lá no Quinaria tratavam de quê? Aí olha os crimes que está tendo lá, os jacks que tem lá, tem muitos jacks. Eles estavam visitando as delegacias que tem no Senador Guilmar mesmo. Quinaria, aquela delegacia lá no rádio, tudo é porcaria. Mas você estava com esse material aí? Não estava, acharam aí fora de casa, lá da minha residência. Acharam lá do lado da rua, bem 500 metros, 2 metros, isso que era meio. Dois barrinhas dessas, rapaz. Você traficava lá? Não, eu tenho um bar, eu sou trabalhador, tenho um bar lá de comércio, tenho tudo. Já caí com droga, já passei por isso, mas hoje em dia eu tenho um bar. Não tem passagem pela polícia, já pagou? Já paguei, tudo certinho. Ok, está aí a versão do Gleice. O material que foi apreendido pela polícia em poder dele foi esse aqui, olha, cerca de 300 reais em dinheiro. Tem até mesmo aqui uma nota da Bolívia, uma cédula, que foi apreendida pela polícia. Duas barrinhas de maconha, celular, joia e material para a embalagem da droga. Para falar sobre essas prisões da Operação Impactos, nós vamos conversar com o delegado Newton Boscado, que foi quem coordenou as investigações e as prisões lá no município do Quinari. Entre essas prisões está o Gleison, que é o traficante, foi inclusive apreendido material e também dinheiro. Ele alega que é comerciante lá da região, delegado. É, na verdade, a polícia viu aí, estoura mais uma Operação Impactos, né? Dessa vez a gente logrou êxito em prender esse cidadão lá no município do Quinari, onde ele estava comercializando. Os investigadores, durante campana, avistaram ele vendendo, despachando droga, né, para os aviõezinhos dele. E, posteriormente, elaborou o relatório, fizemos lá toda a representação, foi para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário definiu esse mandado e ele hoje foi encontrado com pouca quantidade de droga, mas com muito material para a embalagem da droga. O fato curioso, lá na residência dele, que também tem um bar, né, na frente, é que ele tinha uma câmera. Só que essa câmera, ela estava voltada para o mato, onde ele guardava a droga, né? Então ele mesmo gravou o próprio flagrante. É, na verdade, ele fazia o monitoramento. Ele não tinha o DVR, que é o aparelho de gravação. Ele ficava olhando a sala dele, né, onde que estava a droga e, possivelmente, se alguém poderia lhe pegar essa droga. Então ele apenas fazia esse monitoramento com a câmera. Obrigado, então, pelas informações aqui da Terceira Regional, Senil do Melo, para o Gazeta Alerta.